Olá pessoal do canal Bem Estar Márcio Atala, eu estou aqui, sabe pra quê? Pra responder as suas dúvidas, hoje é dia de responder dúvidas de assinantes Gordura Localizada no canal Bem Estar Márcio Atala Vamos lá, e a primeira pergunta de quem é da Gabriela? Não, é da Andréia Olá, tenho 1,53m de altura, 60kg Quanto eu devo perder? Faço academia, faz um ano, vai fazer um ano Andréia, não sei quanto você tem que perder, né? Só pela relação peso e altura é complicado Às vezes você tem bastante massa muscular Às vezes você não tem muita gordura Ou você pode estar com pouca massa muscular e muita gordura Então é difícil a gente falar só em cima de peso Procure fazer uma avaliação física na sua academia e saber a porcentagem de gordura E aí tentar chegar ali perto da casa de 20% Eu acho que você consegue 20, 22% sendo mulher É, acho que você consegue, tá bom? E aí conversa com o seu professor Ele vai orientar bacaninha uma série Pra você atingir seu objetivo Gabriel Rocha E aí, Márcio, preciso de uma ajuda Por isso que eu tô aqui, Gabriel Eu era gordinho, comecei a correr no mês de 2017 Em seis meses emagreci o suficiente O tempo passou Fiquei com o peso ideal Só que ainda possuo gordura localizada em barriga e peito Começou a musculação tem quatro meses O que pode estar me impedindo de eliminar essas gordurinhas? Olha, geneticamente a gente, cada um, demora mais pra perder gordura em algum lugar No seu, claramente, é muito nessa região de abdômen e um pouco de peito Então, você tem que continuar esse processo Aumentar um pouquinho a intensidade do seu treino aeróbico Conversar aí com alguém que esteja te orientando em relação à alimentação Ou diminuir um pouquinho a porção da sua alimentação Pra que você comece a perder um pouco mais de gordura Pelo que você falou, apesar de você ter emagrecido Esse é o último lugar que você vai perder gordura E isso se deve porque você tem menos receptores Pra perda de gordura nessa região Então, uma outra dica são os treinos intervalados de alta intensidade Esses treinos, eles acabam ativando mais esses receptores, tá? Então, no seu treino aeróbico Tente também incluir esses treinos de alta intensidade Intervalados que eles vão poder te ajudar Luísa, tem um problema muito grande com a gordura interna das coxas E da barriga Sabe que é muito mais difícil? Então, é a mesma resposta que eu dei anteriormente, né? Ele tinha dificuldade na barriga e no peito Você, parte interna de coxa Você pode reforçar a musculatura nessa região Pra ficar um pouco mais durinha ali Mas essa gordura localizada É porque você tem menos receptores mesmo pra perda de gordura Então, invista nesses treinos mais intensos Os intervalados são muito bons Reveja a alimentação À medida que você for perdendo gordura Pode ter certeza que daqui a pouco essa gordurinha vai embora Dorinha Gomes Tem 1,58m de altura e 52kg Não me parece que precisa emagrecer Mas tem uma barriga muito grande Olha que exagerada As pessoas ficam perguntando se estou grávida O que posso fazer pra perder? Primeira coisa, Dorinha Com essa relação peso e altura Eu não posso acreditar que sua barriga é muito grande Provavelmente tem alguma coisa aí de postura, né? Então, às vezes você pode ter uma lordose acentuada Às vezes o seu abdômen projetado pra fora Eu indicaria primeiro pra você um pilates, né? Pra postura bacana E atividades intervaladas O treino aeróbico, eles são bastante eficientes Principalmente esses treinos intervalados Eles acionam bastantes receptores de queima de gordura Que são sensíveis à adrenalina Então, invista um pouquinho mais nos seus treinos aeróbicos Deixe de ser tão exagerada Você não pode estar com essa barriga enorme E exercícios posturais São sempre muito bem-vindos, né? Às vezes você projeta a barriga pra frente Então o pilates aí, o RPG Mas o pilates em especial É uma excelente alternativa Ah, eu gostei desse, hein? Gostei desse Gordura localizada Se tivesse um jeito pra perder gordura localizada Seria muito bom, né? E aí a gente não cairia nos contos, né? Dessas massagens milagrosas Dessa água com limão Que emagrece Enfim Imagina se a gente perdesse gordura localizada Só malhando aquela região Eu fazia assim Ficava com esse braço magrinho E esse gorno Não acontece Quando você faz isso Você fica com esse braço fortinho E esse fraco Tá bom? Tem mais dúvidas? Mande pro canal Toda segunda e quinta Sete e meia da manhã Um vídeo inédito Tchau Tchau Tchau